Vou fazer aqui alguns questionamentos nesse vídeo para que você possa refletir melhor do que realmente aconteceu no Éden. Então vamos lá. Em qual parte de Gênesis 3 está escrito que esse tal fruto proibido era uma maçã? E se não existe nenhuma menção de que era uma maçã, então por que que a maçã é mencionada nesse contexto? Por que que após o pecado de Eva e posteriormente o pecado de Adão, ambos descobriram que estavam luz e sentiram vergonha das suas partes íntimas e decidiram cobri-las? Lembrando que antes do pecado eles andavam luz e não sentiam vergonha da nudez deles. Mas após esse pecado que eles cometeram, eles descobriram que estavam luz e sentiram vergonha da nudez. Por que será isso depois do pecado? Se o pecado foi pela boca, por que cobria as partes íntimas? Mas geralmente quando a gente fala uma bobagem, a gente não cobre a boca? Ou quando a gente vê algo que não devia, a gente não cobre os olhos? Por que então eles cobririam as partes íntimas? Sintese, o pecado não tem nada a ver com essa área? Por que a punição de Eva foi sofrer dores de parto? Sintese, o pecado não foi nessa área como dizem, mas sim pela boca. Mas como assim? Se o pecado não foi pela boca, não era pra ela sofrer uma punição na boca ou no estômago? Por que que logo sofrer dores de parto? Sintese, o pecado não tem nada a ver nessa área? Por que que dentro de Eva havia duas sementes? De duas linhagens diferentes? E por que que essas duas sementes são inimigas umas das outras? Como fala a profecia de Gênesis 3, 15? Por que que após o pecado o desejo de Eva seria para o seu marido? E por que que Eva foi considerada a mãe de todos os seres? A mãe de toda a humanidade? Qual é o ato que como consequências gera dores de parto? Qual que é o ato que como consequência gera uma semente no ventre de uma mulher? Qual que é o ato que faz com que o desejo da mulher seja para o seu marido? Qual será que é esse ato? Infelizmente por causa da papinha de criança que é contada no sistema religioso De uma cobra falante literal que ofereceu a maçã para Eva E que devido a esse erro toda a humanidade paga pelo erro de Eva Fica essa confusão E muitas pessoas não conseguem responder Essas perguntas básicas que eram para ser respondidas Que estão bem claras no contexto de Gênesis Mas enfim, você sabe responder essas perguntas? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião Tchau Tchau Tchau